Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus levantando os olhos para os seus discípulos disse Bem-aventurados vós os pobres porque vosso é o reino de Deus Bem-aventurado vós que agora tendes fome porque sereis saciados Bem-aventurados vós que agora chorais porque haveréis de rir Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos exultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas Mas ai de vós rico porque já tendes a vossa consolação Ai de vós que agora tendes fartura porque passareis fome Ai de vós que agora rides porque tereis luto e lágrimas Ai de vós quando todos vos elogiam Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, primeira coisa aqui Jesus não está querendo dizer que quem é rico está lascado, vai para o inferno, não tem salvação Nada disso É porque as vezes as pessoas se apegam tanto as suas riquezas Está entendendo? Os seus bens materiais que deixa Deus de lado Infelizmente isso é muito comum de acontecer É muito comum de acontecer Esses dias eu vi uma entrevista de um rapaz E ele estava usando o crucifixo Inclusive foi para o Silvio Santos Depois vocês podem dar uma olhadinha E ai o Silvio Santos perguntou Você é católico? Eu sou E você reza o texto? Sim, eu rezo o texto Mas você reza o texto todo dia Aí ele disse assim Antigamente eu rezava Mas agora devido a minha correria eu não consigo rezar mais Está vendo? Aí o Silvio Santos até falou Agora que você deveria rezar mais Que você é famoso Para Deus cuidar mais de você, das suas coisas Então você está entendendo? As vezes o dinheiro As vezes os nossos compromissos Vai nos tirando de Deus E a gente muitas das vezes nem percebe Nem percebe Porque nós lotamos a nossa agenda de compromisso Está entendendo? E é de trabalho Eu não estou dizendo que é de bagunça não É de trabalho Para você sustentar a sua família Pagar as suas contas Mas aí Deus já não tem mais lugar na sua vida Esse é o grande problema É a gente tirar Deus Quando a gente vai crescendo numa profissão Quando a gente vai crescendo financeiramente A gente vai colocando coisas A gente vai colocando compromisso A gente vai colocando pessoas E a gente vai tirando Deus Esse que é o problema E bem-aventurado é uma pessoa feliz Feliz quem tem Deus As vezes tem tão pouco Mas tem Deus É feliz É feliz quem a Deus se confia Se você tiver tudo e não tiver Deus Meu querido Você tem a alma vazia Porque a tua alma clama por Deus Você pode colocar relógio Relóx Ou Rolex Como é? Fala Rolex No pulso Você pode colocar cordão de ouro no pescoço Mas se você não colocar Deus no seu coração Sua alma grita E fica vazia